Para sair do modo press-to-test da sua TN Spire CX, pode fazê-lo também através do computador. Para isso, depois de instalar o software no computador TN Spire Student Software, abra o software, crie um novo documento, vá adicionar notas, e guarde este novo documento com o nome Exit Test Mode. Depois de guardar o documento, liga a sua calculadora ao computador. Depois de identificar a máquina no computador, dê dois cliques para explorar o conteúdo. Identifique a pasta que indica Press to Test. Abra a pasta, vá ao explorador de conteúdos do computador, encontre o fecheiro Exit Test Mode, e arraste o conteúdo para dentro da pasta da máquina que indica Press to Test. Após esta ação, a máquina irá reiniciar, saindo desta forma do modo Press to Test, dando acesso a todos os documentos da sua máquina.